Chama, chama, uh Bora galera, calma a mão da pisadinha de Fortaleza, Ceará Ajuda eu que a minha sogra morreu Ô menino, mais menino do céu Vai pra lá, trem Vai galega, vai galega Uh, bora galera, calvi Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando A bica e seu louco e sem coração Obrigado meu querido, Deus abençoe Eu vou, ajuda eu que a minha sogra morreu Eu mando logo a localização Onde vai de festa Você, vai, vai galera E ela roda a finalidade Fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema Vai galera Obrigado meu querido, Deus abençoe Ela de festa, balada Mas amiga, fica comigo Porque eu sou Vai Eu sou seu esquema preferido Chama, chama, chama É a levão da pisadinha Vai Vai galera, ouvir É de Fortaleza, Ceará Vem, 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 vem Vem dançar, vem dançar Vai galega, vai galega, vai galega A melhor aí, ela já tá falando O saudade vai me procurando Vai galega Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga Vai galera, vai, vai, vai Vai Eu mando logo a localização Hoje vai de festa Vai galega, vai, vai Vai E ela roda a finalidade Fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vai Ela dispensa baladas Amigo Fica comigo Porque eu sou Vai, vai Eu sou seu esquema preferido E ela roda a finalidade Fica comigo Porque eu sou Ajuda aí A minha soca morreu na caixinha aí Vai Vai galera Vai Ela dispensa baladas Amigo Fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama do piseiro É a legão da pisadinha meu filho Vem tá ajuda eu Que a minha soca morreu Vem tá ajuda eu Que a minha soca morreu Fazer o churrasco dela Que ela morreu É de Fortaleza, Ceará Mais sucesso ao vivo Quer cantar um Vamos fazer mais uma Pra dizer Mais tempo que eu falo com você Me desculpa Parecer assim Não quero acalhar Só escuta Deixa até eu dar Saudade que tem volta Sou eu Meu coração ainda é meu Será que você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mas temos que eu falar com você Me escuta parecer assim, não quer atrapalhar Só me escuta, deixa a fé brindar Saudar entre nós, meu coração ainda veio Será que você não percebeu? Nem como eu voltar pra você Vontar comigo, bebê Vontar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vontar comigo, bebê Vontar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vontar comigo, bebê Voltar comigo, meu Deus Quem é a vida cai Em renda amém Vai, vai ao fim de sinal Vou procurar outro cadaraço, meu Deus Tô bebendo, minha vida, meu Deus Você está aí, homem Olha galera, que é uma muda, que sabe que é o Rio É esse e um premio Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Vem que puder colaborar com a nossa caixinha, então a gente chama de piseira Os felizes parece uma lagartixa, parece uma lagartixa, vai madrugou, vai madrugou, vai madrugou Vai madrugou, vai é, vai, ao rio, vai galera Entrei na rua dela com o ar rebaixado, me corta a mão escutando um porro pesado Quando percebi, chamei ela pra sair, ela aceitou convidar, a gente foi cair na paz Vai madrugou, olha o Zé Maria, olha o Zé Telo E no banheiro, parece uma forma de cipó, o Zé Lico, vai madrugou Com outro cara ela sumiu, vai galera Barrojeira, tô nem medo, pode crer, você merece Vai madrugou Barrojeira, tô nem medo, pode crer, você merece Todo mundo comigo, vai Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Vai Vagabundo Que mulher, vai lagartixa, vai Vai O Ralfi, Ralfi, vai Vai Vagabundo 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 É mais sucesso, é mais sucesso É mais sucesso, vale bom da picadinha aqui, meu filho Valeu, quem gostou, bate palma, hein galera Obrigado Deus, abençoe pela presença, viu Não vale mais sucesso A mulher tá ligando pra madruga Tu tá onde, madruga? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Quem meson, quem me cha 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 Eu tô na roça, a mulher tá me ligando Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Tá me ligando Vai galera da Paulista Na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Chope, chope É de Fortaleza, Ceará Alemão da pisadinha, ouvir Se puder colaborar com a minha caixinha, Deus abençoe Vamos fazer mais uma Chope, valeu Eu tô na roça, a mulher tá me ligando Tu tá onde, madruga? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, morena Tô na cidade, tô na roça Tá me ligando Vai, Ceará Tu tá onde? Vai, Ceará Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde, Ceará? Eu tô na cachaça, eu tô na cachaça, eu tô na cachaça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Chope, tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, meu filho, bebe no cachaça Mulher tá me ligando, tô pra onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Chama! Quem gostou, bate palma, obrigado, gente